Música Lheu-se plenário e extraordinário a quinta semana de Parlamento Nacional aprova a deslocação do Presidente da República José Ramzorta para a Correia na Singapura Rá-ru-se loran-tolunulo, fulano-mayo, toloran-lima, fulanzuinho No viagem se festar união para a Itália, cidade e Vaticano E loran-lua, fulanzuinho, toloran-san, lo-singrua, tinané Durante a Correia, líder órgão soberano da Hulukne Seisê orador principal e a fórum no Mosei Halau Audência Rony Homólogo Presidente Correia Enquanto deslocação, Presidente da República Bahia e Itália Se assoromá-lo ao Papa Francisco A agenda principal é assentimento à deslocação do Sr. Presidente da República Ida para a Correia e a República da Singapura Entre os dias 30 de maio e 5 de junho de 2023 Ida para a República da Itália, Roma Entre os dias 8 de junho e 12 de junho de 2023 Na República da Correia, participarei como orador principal No fórum da Paz e Prosperidade da Ilha de Gesu No dia 1 de junho Estando agendada uma audiência com sua excelência O Presidente da República da Correia No dia 2 de junho em Seul Parto de Seul no dia 2 ou 3 de junho Para a Singapura Onde discursarei no Sangrila Dailok No dia 4 de junho O regresso a Dili está previsto para o dia 5 de junho A partida para Roma está agendada para o dia 8 de junho Em resposta a um convite de Sua Santidade Papa Francisco Para um encontro de reflexão sobre a paz Que terá lugar no dia 10 de junho Deslocação se festaram nem Aprovo o voto a favor Ratnullo-Rasinen contra 0 Na abstenção 0 Tira a Constituição da República Democrática Timor-Leste Artigo 100 Lima Número tolo A linha H define Parlamento Nacional Mocfa autorização do Presidente da República Atual ao Visite Estadum Aderes Menis, Zemro Santos, Jemen Aderes Menis, Zemro Santos, Jemen O que é isso?